Começa agora o programa do MPLA. MPLA com o povo rumo à vitória. Boa noite. Para avançar, Angola vai precisar de seus jovens formados e qualificados. Prontos para vencer o desafio de fazer o país crescer. O ensino universitário foi levado a todos os cantos do país. O governo do MPLA apostou na mudança. Está a preparar os jovens para enfrentar o futuro e construir com educação e tecnologia uma nova Angola. Fiz o curso de mestrado nesta sala em produção alimentar. É de grande importância para o país. Essencialmente porque nós tratamos, trabalhamos diretamente com alimentos. Quando se pensava que não seria possível, o ensino superior chegou. As universidades surgiram em todo o território nacional. De uma forma particular, em Moxico, não tínhamos uma instituição de ensino superior como esta. As portas abriram-se nas diferentes regiões académicas do país. São cursos importantes como agronomia, medicina, ciências e engenharia. Antigamente era preciso ir para fora do país para se formar e hoje em dia não. Nós temos as faculdades, universidades, cá na nossa província. Atendemos ser urgência, estudar no INGIE e perspectivar, trabalhar com o INGIE para Angola. Esse é o maior orgulho de um jovem da sua própria terra. O ensino superior é que vai permitir que Angola se desenvolva, preparando-se para novas tecnologias, como o satélite Angosat 1. O satélite, já construído na Rússia, vai reforçar as telecomunicações nacionais e internacionais. O projeto envolve a formação de quadros, a transferência de conhecimento e o lançamento da Agência Espacial Anglana. Com os professores aprendemos a melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. É o que vamos fazer na educação, porque sabemos que é assim que se constrói o futuro do país. O novo governo do MPLA vai continuar a valorizar a educação, criar 100 mil vagas no ensino superior, assegurar 6 mil bolsas de estudo internas anuais e premiar a excelência com especialização nas melhores universidades do mundo. Eu sou Fernando Daniel Marcelino da Silva, candidato a deputado pela primeira vez na lista do MPLA. O MPLA sempre contou com a força da juventude para continuar firme no caminho já iniciado. Assim, vai continuar a criar mais emprego para a juventude, mais habitação, mais centros técnico-profissionais, estágios para alinhar a teoria à prática. Vote 4. Vote MPLA. Vote João Manuel Gonçalves Lourenço. Heановa 18 para o PT Ol. PAH NOTIC ou Dr. Wowgil. O PSOE Voreral Org eight João Manuel Gonçalves Lourenço. Para Angola continuar a crescer, precisa de um presidente com firmeza e coragem. Um presidente com experiência comprovada e um partido forte na Assembleia Nacional. João Manuel Gonçalves Lourenço é Ministro da Defesa e representou Angola internacionalmente. Como candidato a Presidente da República pelo MPLA, foi recebido por líderes de vários países em todos os continentes. João Lourenço é o líder reconhecido e respeitado que, a frente do governo do MPLA, vai consolidar a imagem de Angola no contexto internacional e regional, melhorar as relações com as instituições financeiras e atrair investidores internacionais. João Lourenço é MPLA, a melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. E nesta quarta-feira, Malanjo vai estar em festa para receber João Manuel Gonçalves Lourenço. A partir das 9 horas, todos com o MPLA, com o 4, rumo à vitória.